E aí galera, beleza? Não sei se eu vou ficar todo tempo olhando para a câmera, porque eu anotei umas coisas aqui que eu não quero esquecer de falar com vocês E esse vídeo podemos dizer que é um desabafo, que eu acho que eu vou me sentir melhor me abrindo assim, meu coração assim para vocês E eu quero compartilhar umas coisas que eu tenho vivido, e esse vídeo eu levei muito tempo para gravar, porque ele remete medo de julgamentos O que as pessoas vão pensar, mas eu acho que é bem importante eu falar sobre isso, porque eu acho que não acontece só comigo Pode acontecer, acho que acontece com várias pessoas, mas eu acho bem importante eu falar sobre isso com vocês Eu sempre tive muito medo de julgamento dos outros, por mais que eu produza conteúdo já faz um bom tempo E isso tem me travado cada vez mais, tem momentos que eu consigo me destravar disso, que aí eu flui melhor e eu consigo produzir mais Digo na questão de conteúdo, e eu sempre fico pensando o que vídeo que eu vou fazer, que tipo de vídeo que eu posso fazer O que eu vou falar nas redes sociais, até por isso que eu não sou de falar muito nas redes sociais É mais minha parte isso também, faz parte de mim, tipo expor minhas opiniões, eu não sou muito disso Eu sou uma pessoa bem que, tipo assim, eu não tenho uma opinião, se alguém vem argumentar alguma coisa comigo Eu não sou muito de conversar, de falar desse tipo, eu acho que é um pouco também por conta da timidez Por mais que pode não parecer às vezes, mas acho que vocês já perceberam sobre isso há bastante tempo Principalmente nesses vídeos que eu falo mais próximo, falo mais perto de vocês E é isso, com esse medo da exposição, e por mais que eu seja uma pessoa, assim, pequena, mas pública, um pouco relevante Eu tenho medo de expor, como eu disse, as opiniões E eu criei meio um medo também de expor em relação a códigos É, por isso, até por isso também que eu não trago mais conteúdo relacionado a código para as minhas redes sociais É... nunca aconteceu nada, assim, de julgamentos É mais um julgamento meu, tipo, interno, eu mesmo comigo, sabe De... ah, o que as pessoas vão pensar de mim, o que que... sei lá Tô há cinco anos, tipo, nessa trajetória, fazendo a mesma coisa E ainda não consegui evoluir, sabe Isso é um ponto, outro ponto do outro vídeo que eu queria trazer E eu já vou puxar sobre isso agora Que é a parte de... a sensação de ter pulado muitas etapas Isso... na minha vida, assim, nessa... principalmente nessa minha carreira, na minha trajetória, assim Eu sinto que eu pulei muitas etapas Então, na programação e na minha carreira, como programador É... eu já comentei com vocês aqui Que eu já fui contratado direto como pleno Então, eu não tive aquela sensação de júnior, né De experiência, de passar por aquela experiência De ter aquele aprendizado, aquele acompanhamento Então, é tudo tendo que, tipo assim Eu correr atrás, eu me virar muito sozinho E até buscar ajuda É algo que eu tenho evitado e muito É... porque eu penso que eu que tenho que lidar comigo mesmo Eu que tenho que correr atrás desse prejuízo É... de ter pulado etapas Algumas pessoas podem ver isso por um lado bom É... nessa parte de pular etapas Mas eu não tenho enxergado isso como um lado bom E isso tem me prejudicado muito E... Deixa eu ver mais aqui O que eu tinha anotado pra falar É... E é isso Então, tipo, eu não tive um caminho Tipo, linear, assim Na carreira Nos estudos Porque eu sempre pulei muitas etapas Então... Entrando um pouquinho mais em detalhes Pra vocês entenderem melhor Eu sou uma pessoa muito ansiosa E gosto de algo Tudo muito prático Então... Eu já entro na outra etapa Que eu tinha anotado aqui Que é a parte dos estudos Comentar um pouquinho sobre isso também Então, essa parte de pular etapas Eu digo em relação de Pular os conceitos Entende? Pular os conceitos de programação De JavaScript Que é a tecnologia que eu lido hoje Então... É isso E na carreira, né? Então não ter tido essa... Tipo, estagiário, júnior, pleno, sênior, sabe? Então já ter esse salto gigante Eu sinto que me prejudicou E... É isso Esse é o segundo ponto Que eu queria comentar E o terceiro ponto Que eu acho que é o mais importante Assim, que eu tenho anotado aqui É... Que tudo isso Tem me desmotivado cada vez mais É... Tem vez que eu me sinto super motivado Vocês devem perceber isso Que eu produzo Muito conteúdo Que eu tô em todo lugar Eu tô no Instagram Tô no TikTok Tô no YouTube Tô fazendo mil e uma coisa E... Por esse medo De, sei lá Ser julgado De... Não sei São fases São ciclos Que eu sempre sei Que vai voltar E aí... É onde Eu tô agora Tipo assim Entendeu? É onde eu tô agora E aí eu sumo de tudo Eu sumo de todo lugar Aí eu não consigo Focar nos conteúdos Nos estudos É... Eu procrastino É... E é isso É sempre esse ciclo Que acontece Toda vez É tipo Não sei de quanto em quanto tempo Acho que é de seis em seis meses Sei lá Mas sempre volta Ah... E é isso É... E eu fico me culpando muito Eu fico me julgando muito E isso me desmotiva Me põe pra baixo De... Eu já pensei diversas vezes Eu escluí todas as minhas redes sociais De sumir de tudo E... Só focar nos estudos Sabe? Porque eu penso que talvez Desse jeito Eu consiga Literalmente ter um foco Sabe? De um objetivo Que eu acho que isso Que é o mais importante Que eu... Hoje sinceramente Eu não sei se eu tenho Mais um objetivo Sabe? Por... Eu acho que eu Conquistei Ah... O que eu queria E eu não sei se eu tô Aproveitando isso Da melhor forma Entende? Ah... Então... Esse é o vídeo Que eu queria fazer assim Não... Não terminou ainda Mas esses eram os pontos Que eu queria Falar Sobre E... Já um pouco Falando aqui Do outro ponto Que eu anotei Eu fiz tipo Uns bullet points Assim pra eu não esquecer De nada Do que eu queria Fazer esse vídeo Que já tava Tipo engasgado Há muito tempo E eu acho que Eu falando sobre isso Pode ter Outras pessoas Que também estão passando Por isso E pode Nos comentários Pode ter algo Que me motive Que é Em relação agora Aos estudos É... Nossa... A área de De programação É algo que você tem Sempre que tá estudando Você sempre tem que tá Se mantendo atualizado É... Você... Se você Não estudar Vai ter alguém De 17 16 anos Que vai chegar E vai te passar É... Eu nem me comparo Assim com... Talvez eu me compare Assim... Que é essa parte Que eu queria chegar Também da auto-sabotagem A famosa Síndrome do impostor Que pega Todos os programadores E ela me pega De um jeito Que tipo Me derruba Muito Muito mesmo E... Eu até evito Falar com pessoas Por conta Dessa síndrome do impostor Porque Eu acho que Eu no meio Daquelas pessoas Eu sou um merda E as outras pessoas São muito superiores A mim Então eu prefiro Evitar Falar com essas pessoas Eu prefiro evitar Pedir ajuda E eu mesmo Correr atrás Entendeu? Por isso que eu tenho Tipo Me sentido muito Solitário Nessa parte de programação Nessa área De programação Sendo um programador Agora de verdade E... Isso tem me deixado Muito mal Tem mexido muito Com a minha cabeça E... Sei lá Eu chego até a pensar Que às vezes Sem um programador Ter dinheiro Assim Ganhar bem Não é tudo Sabe? É... A saúde mental Importa mais Eu tenho feito Outras coisas Tipo De hobby Assim É... Academia Indo passear Viajar Final de semana Então tipo assim É onde eu consigo Me desligar Totalmente Dessa parte De programação E me dedicar Realmente Nessas Nessas Outras atividades E... E aí Quando chega Tipo a semana Eu sei que vai começar Tudo de novo Vou ter os meus sentimentos Então É isso também Que eu queria falar E voltando A parte dos estudos Aqui Que eu tinha anotado Eu já tentei Assim Diversas vezes Aplicar várias técnicas Como Pomodoro É... Anotar em calendário Tem uma Tipo Uma rotina de estudos Eu lembro Que antes Quando eu Tinha um objetivo Tipo Ah Eu quero trabalhar Como programador Sei lá Cinco anos atrás Eu quero entrar Em tal empresa Eu era mais Focado nisso Eu Tinha Esse objetivo Sabe Eu conseguia Me Produzir mais Me conduzir melhor E depois Que eu acho Que eu cheguei Nesse Patamar Eu Não me dedico Quanto Eu me dedicava Eu não sei Se é por conta Também do tempo Que passou Das coisas Que vieram De Muitas coisas Aconteceram E Isso Sei lá Foi mexendo com a cabeça E é muita coisa Para pensar É muita responsabilidade Minha vida Mudou Completamente Eu sou muito grato Também Pela programação Por causa disso Que minha vida Tipo Morava no interior Ganhava Como suporte técnico Mil reais Sei lá Nem isso E Minha vida Simplesmente Hoje eu moro em São Paulo Ganho Muito mais E Virou da vence Sabe Sou muito grato Por isso E eu acho Que eu não tenho Dado tanto valor Sabe Sobre isso Então E voltando Agora em relação Aos estudos Que É isso Eu já tentei Diversas técnicas E parece que eu não consigo Sabe Ter uma rotina de estudo Eu sempre Volto atrás Nos conceitos Até mesmo No dia a dia Nos desafios Do dia a dia Eu não consigo avançar Eu sempre tenho que Voltar Para entender Alguma coisa Não consigo ter foco Não consigo É muito difícil Muito difícil E Já falando Um pouquinho Sobre Terapia Também Já fiz Diversas sessões De terapia Inclusive Com Vários Uns três Psicólogos Diferentes E Tem muitas chances De eu Ter O TDAH Não é Meme Nem nada disso São muitos É Muitos Gatilhos Assim Que interligam Desde tipo Da infância Até Adolescência Que eu já Expliquei isso Em terapia E que acontecem Hoje Então Eu só não fui Tipo Investigar E chegar Num Pra bater o martelo Sabe Realmente eu tenho Mas assim São muitos indícios E eu tenho percebido Que depois de uma Certa idade Hoje eu estou com 31 anos Meu foco Tem Piorado Muito Muito mesmo Eu não sei Por que Assim Eu não sei se é Excesso De informação Hoje Redes sociais Mudaram muito Por isso que eu tenho Até também Evitado isso E evitado de produzir Evitado de me cobrar De produzir Esses Conteúdos Pra ver se Desacelera um pouco Sabe Eu acho que Hoje também Pode Estar prejudicando Muito isso Então Foi mal o vídeo longo Mas é Tudo que eu queria Falar Assim E É isso Eu queria saber De vocês Se vocês Também se sentem Assim Se vocês já Passaram por essa Fase da vida Eu não sei se Também é a crise Dos 30 Sabe Que onde O que eu estou Fazendo da minha vida É certo É isso mesmo Eu não sei Sabe É tudo muito confuso Hoje Mas Eu acho que Vai dar certo Sabe É Já Tentei É como se eu sempre Estivesse tentando Essa é a verdade Como se eu sempre Estivesse tentando Algo E Não sendo Bom em nada Tipo isso É esse sentimento Que eu tenho É isso que eu queria Me expressar pra vocês De não Ter concluído Nada Às vezes até um Curso Livre É muito difícil Eu concluir Eu deixo pela metade É Faculdade Eu não concluí Sabe É muita coisa Que foi se juntando E eu tenho essa impressão Que tudo que eu faço É pela metade Entende Eu não consigo Concluir as coisas Mas assim Eu estou de boa Com tudo isso Eu só queria Vim A público Tipo Falar o que está acontecendo Me explicar Por que Que eu sempre sumo Eu acho que isso É importante Já que Tem sempre alguém Aí do outro lado Me esperando Né Esperando um conteúdo meu Eu estou bem Estou super bem Eu Meu esposo Os gatos Estamos bem Estamos super bem Só que Era isso Eu queria vir Meio que desabafar Sabe Então se você se sente assim Saiba que você também Não está sozinho Nesse processo Deixe aqui no comentário O que que você Tem sentido O que que você tem passado Se você já passou por isso Eu não sei se eu consegui Me expressar muito bem Nisso tudo Pode ter sido um pouco Prolixo Mas Eu precisava vir Compartilhar Isso com vocês Do que que está acontecendo Comigo E É isso Eu acho que o importante É a gente continuar tentando E aos poucos E evoluindo Sabe Eu acho que o importante Mais é não desistir Que É uma coisa que eu já Já passou Ultimamente pela minha cabeça Diversas vezes Pensar em desistir Mas Eu olho pra trás Assim E falo Putz Tudo que eu construí Tudo que eu consegui Até agora Não É muito ruim Jogar tudo pro alto Sabe E começar do zero Alguma coisa Assim Eu sei que muita gente Em transição de carreira Começa do zero Né Por exemplo Quem quer vir pra programação É É um negócio difícil É desafiador É Você vai ter Bastante É desafios mesmo Não tem muito o que falar Mas É isso É isso O importante Eu acho que é só Continuar tentando E a gente se apoiar Então deixa aí nos comentários O que vocês Acham sobre isso Beleza Era isso que eu queria Trazer pra vocês E é isso Até o próximo vídeo Que eu não sei quando Vai ao ar Talvez em breve É E Te vejo no próximo vídeo Abração E fui Tchau 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 Tchau